No tag de volta aí, rapaziada, o Grêmio anunciou mais um reforço e dessa vez é ele, aquele centroavante que precisamos demais. Vou falar pra vocês agora, mas rapaziada, também quero pedir aí uma grande ajuda pra vocês e, obviamente, dar a barbada, né? Sena Sportbet, que tá aqui, ó, tá conosco aí a Sena Sportbet, te cadastra uma casa de aposta aí, mano, que tá te dando o dobro do valor que tu fazia o teu depósito, teu primeiro depósito é na Sena, ó, vai lá, faz sua fézinha, aposta por lá e lembrando que tu te cadastrando pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code, tu vai estar ganhando, ganhando não, né? Mas participando de um sorteio da camisa oficial do Grêmio, então vai lá, irmão, vai lá, ajuda o NoTeg aqui, te cadastrando lá na Sena Sportbet, beleza, rapaziada? Vamos lá, então, vamos falar sobre ele, o novo reforço tricolor, é isso mesmo, rapaziada, ele, Matias Arezzo, Matias Arezzo é o novo reforço do Grêmio. Lembrando que já tinha trazido aqui no canal que ele estava próximo já de fechar, né? E agora foi confirmado, o Grêmio confirmou, Grêmio anunciou oficialmente a contratação do centroavante Matias Arezzo, tá, rapaziada? Então, eu vou colocar aqui na tela pra vocês também, pra gente ver juntos, né, este anúncio do Grêmio que foi feito hoje, né? Hoje foi feito esse anúncio do Imortal Tricolor e vamos ver o que tem a dizer aí, o que que o Grêmio falou sobre esta contratação, porque Matias Arezzo é nosso, rapaziada. Então, aqui ó, estamos no site do Grêmio oficial, tá, parece até mentira, mas é verdade, é o site do Imortal e já temos aí, então, um novo centroavante e um baita centroavante, tá? Dica-se de passagem, vamos lá. Matias Arezzo, bem-vindo, Matias Arezzo. O Grêmio anuncia que chegou ao acordo, opa, que chegou ao acordo com o Granada, time da Espanha, para a contratação do centroavante uruguaio Matias Arezzo, que deve se juntar ao elenco gremista para a sequência da temporada. O clube acertou com o atleta em definitivo até o final de dois mil e vinte e oito. Matias Arezzo iniciou suas trajetórias no profissional da, na, trajetória profissional na base do River Plate do Uruguai em dois mil e dezenove. Chegou ao time principal antes de se transferir ao futebol europeu. Já em dois mil e vinte e três, foi contratado pelo Granada da Espanha. No mesmo ano, voltou ao futebol uruguaio para defender o Peñarol por empréstimo. Arezzo foi um dos artilheiros do Campeonato Uruguaio, com dezessete gols marcados em trinta e três partidas disputadas. Com a camisa do clube de Montevideo, em quarenta partidas, anotou vinte e dois gols. E também se destacou pelas assistências. Após esse período, retornou ao Granada na temporada atual. O centroavante coleciona convocações para as seleções de base do Uruguai, com ótimas participações listando seu nome entre artilheiros das competições. Arezzo também fez parte do grupo pré-olímpico do seu país aos dezoito anos em dois mil e vinte. Suas passagens com evidência elevaram, ou melhor, levaram seu nome para a lista das convocações do técnico Marcelo Bielsa para a seleção principal em dois mil e vinte e quatro. Então, Matias Arezzo, jogador de vinte e um anos, é o novo reforço do Imortal. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Gostaram do reforço? Ele é considerado por muitos aí como o novo Soares. Claro que é incomparável, né? Mas a gente vai sempre estar buscando aí comparações. É normal, é do ser humano. Mas tá aí, Matias Arezzo, o novo reforço do Imortal. Eu tô muito feliz, eu tô muito contente. Primeiro porque o Grêmio precisava de um reforço no ataque, né? O centroavante. E ainda mais um centroavante como esse que eu já conhecia, já queria no Grêmio há um tempo, e o Grêmio contratou. Foi, mano, golaço. O Grêmio mandou bem demais nessa contratação. Rapaziada, tamo junto. Não esquece, vai lá, ó. Vai no... Na cena. Fortalece lá, gurizada. Fortalece que a cena do Spashbet é a nossa parceira. E eu preciso aí que você se cadastre pra fortalecer ainda mais. Beleza? Vocês ganham aí muito com isso. Depositando, fazendo apostas e ganhando aquela graninha que a gente sabe que dá pra fazer. Tamo junto, abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.